A polícia recomenda ao cidadão que não reaja a um assalto, mas como a bandidagem não dá trégua e quem é polícia não tem estrela na testa, até eles, os policiais vez por outra viram alvos de bandidos. É nessa hora que o sangue esquenta e quase sempre vem a reação. O saldo foi positivo para dois militares atacados por assaltantes nas últimas semanas em Belo Horizonte. Eles foram rendidos de moto quando voltavam do trabalho. Quando viram ele descer, ele subiu, o casal desceu e abordou ele na porta de casa. No momento que ele tombou a moto, ele já sacou a arma dele e já disparou um monte de tiro em direção ao do bandido. A hora que ele saiu correndo, gritando socorro. Nos dois casos, os criminosos tentaram se passar por vítimas. O bandido saiu gritando socorro e desceu aqui à rua. Ele começou a dar tiro para cima. Nessa história, os mocinhos se deram bem e os três lobos maus terminaram vendo o sol na Círquadrada. Olá, boa tarde. O TV Verdade está no ar. Eu sou Etel Corrêa, sou amiga das ruas. E durante as férias do meu chefe Carline, nós vamos estar juntos aqui também com os nossos convidados. Eu te agradeço muito pela companhia e como você viu, a gente chega hoje com um tema polêmico. Quando o agente de segurança também é alvo de violência. E eu passo exatamente agora a palavra para os meus convidados aqui, cidadão Éder e doutor Ricardo Tavares. E como é que vocês veem essa situação, quando o agente de segurança também é alvo de violência? Bem, boa tarde, Etel. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, pessoal de casa. Olha, Etel, a gente sempre fala aqui, né? Nós sempre falamos aqui, diuturnamente, eu repito várias vezes. O policial militar é também um ser humano e ele tem as reações humanas. Todo animal, todo e qualquer animal, quando está acuado, ele reage. Por mais que ele seja treinado dentro das academias, pelo dia a dia, pela labuta diária da sua carreira militar, ele tem lá dentro um ser humano e a qualquer momento que o ser humano vai reagir com seus instintos naturais. É o que acontece. Agora, tudo começou a partir do momento que a polícia começou a falar, em caso de assalto, não reaja. Não é bem assim. Em caso de determinado tipo de assalto, você observe e se tiver condição, reaja. Não é assim, reaja sempre ou não reaja sempre. Tudo depende daquela situação específica. Agora, felizmente, os policiais estavam armados. Tinha gente aí que falava que o policial não pode levar arma pra casa, ele não é mais policial. O policial é... Olha, o policial é policial 48 horas por dia, 14 dias por semana, 60 dias por mês. Então, ele é policial até dormindo. Então, ele tem que sempre estar preparado para reagir e defender a sociedade. Inclusive ele, que também é parte da sociedade. É, doutor Ricardo. E aí, nesses dois casos que a gente mostrou, foram casos que deram certo, né? O que o senhor acha? O policial tem que estar sempre pronto a reagir, mesmo fora do horário de trabalho? Boa tarde, Otel. Boa tarde, cidadão. Boa tarde, telespectadores. Otel, essa questão, ela tem que ser muito bem analisada. Primeiro, eu vou pegar um gancho na fala do cidadão, quando ele diz que o policial é policial 24 horas por dia. Realmente, ser um agente, um agente, é ser agente 24 horas por dia. Mas, mas, existe um detalhe aí de suma importância. Quando ele está no exercício da sua função, ele está totalmente preparado para uma reação. Ele está numa viatura, ele tem uma equipe que o acompanha, ele está com os culetes à prova de bala, ele está com o rádio funcionando, onde ele pode pedir ajuda o mais rápido possível. Agora, quando ele está fora da função, eu penso que ele, que tanto prega que não se reage a um assalto, eu acho que ele também tem que se recolher por falta de segurança, que ele não tem, como se estivesse na função. Ele tem que se recolher ou é o direito dele de se recolher? Porque, quer dizer, se ele tem a condição de agir, ele agir. Agora, ele tem que se recolher? Eu acho que ele tem que se recolher quando ele não tem condição de agir. Justamente, porque ele, quando ele não tem essa condição, como eu disse anteriormente, que ele, quando está no exercício da função, ele tem todo um aparato, ele, quando está fora da função, ele não tem esse aparato. Então, ele tem que ter o discernimento de saber quando deve e quando pode reagir, porque, querendo ou não, ele perde a vida. O policial não pode alegar o estado de necessidade. Então, não pode falar assim, eu não agi porque era perigoso. Ele tem sempre que agir. Agora, observe os telespectadores. Essas primeiras imagens que mostramos aí, daquele vagabundo, esse aí, ó, esse cretino sem vergonha, ele estava roubando uma motocicleta que o proprietário comprou em longas prestações e estava saindo pela primeira vez com essa motocicleta. E lá do outro lado da rua, isso foi em São Paulo, do outro lado da rua, estava um tenente da polícia militar, aliás, desculpa, um sargento da polícia militar, que estava voltando para casa após um plantão de 24 horas. E ele dispara um tiro e, infelizmente, esse tiro não pegou na cabeça desse maldito ladrão sem vergonha que não quer trabalhar e quer ter o conforto de quem trabalha. Então, ele estava fora do período de trabalho dele. Mas, vamos agora nos remeter à situação do dono da motocicleta. Olha, eu comprei essa motocicleta, é meu sonho, sacrifício, vou pagar ainda 70 prestações e ela está indo embora. Eu tenho um revolver 38 aqui na minha cara. Aí ele pensa, eu posso morrer agora. Ele entrega a bota, tanto é que no áudio ele fala, pode levar, pode levar. Não tem alarme, não tem alarme. É importante dizer aqui que nesses dois casos que a gente mostrou aqui em Belo Horizonte, eu cobri essas duas matérias e os policiais que estavam armados, eles têm o direito de andar armados. Porque a gente sabe que há policiais que não podem levar o armamento para casa e há outros que podem. E, no caso, esses dois também voltavam do trabalho, foram abordados por vagabundos na chegada à sua casa, quase chegando em casa. Os dois reagiram aí de uma forma positiva e as armas foram recolhidas para a perícia, para o acompanhamento. Ô, Ethel... Mas, eu não concordo com a sua frase, que tinha que atirar na cabeça do bandido, eu não concordo. Esses dois casos... Não, não, não. A atirar na cabeça não tem pena de morte no Brasil. Porque nesse caso, esses dois casos, os agentes... Cidadão, peraí, peraí, calma, calma, calma. Nesse caso, esses dois casos, os agentes se sentiram seguros para poder atuar. O que eu discuto é a falta de segurança do agente. Porque quando ele está fora do exercício, ele corre muito risco. E a minha discussão maior é que a própria polícia, os próprios agentes, nos instruem a não reagir a um assalto. E eles reagem sem a segurança. Às vezes dá errado, mas eu quero ouvir o meu povo falar. Roda para mim, tem o povo falando aí. Vamos escutar o que o povo disse sobre a reação dos policiais. Mas tem que matar, resolve. Ele matando, ele não volta mais. Quer dizer, o rapaz tentou tomar a moto do policial e ele reagiu, né? É. Aí, se matar, ele volta? Não volta, né? Então, tem que matar. Acho que é do cidadão, ele está falando, ele está disfarçado. É isso, só um instantinho, doutor Ricardo. É isso que a gente tem que... Eu quero mostrar para o telespectador. Naquele momento que o dono da motocicleta teve um revólver na cara dele, tudo o que ele queria, Théo, é que aparecesse uma luz, uma pessoa, uma máquina, um engenho, uma coisa qualquer que desintegrasse aquele ladrão, que desaparecesse com aquele ladrão. Eu acho até que é o mesmo caso da Ana Hickman. No momento de uma agressão, tudo o que a vítima quer é que haja um poder maior, que desapareça com esse demônio aí, ó. Tá vendo? Isso é o demônio. É, mas o agente de segurança, ele tem que agir dentro do direito dele, do cumprimento escrito da lei. Então, o que é advogado, que são advogados, é o direito escrito da lei. Esse senhor, mas a lei diz isso. Peraí, 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 é coibir a violência sem excesso, porque senão ele também vai ser punido. Com certeza. Esse senhor, ele esqueceu que pau que dá em Chico, dá em Francisco, e se o policial perdesse a vida, ele também não iria voltar. Mas nós temos que pensar o seguinte, o que diz a legítima defesa? Nós temos que pensar também que o policial, o agente, não vamos falar só policial, porque parece que é policial civil e policial militar. Vamos abranger toda a categoria dos agentes. Eles são preparados, eles sabem quando devem reagir. Será? Sabem que não podem correr risco. Às vezes dá errado. Justamente. Eu vou mostrar pra você um caso agora que deu errado, um policial preparado, que estava na academia, que reagiu e acabou morto. Roda pra mim essas imagens, eu pedi pra separar as imagens aí do cadete, a gente cobriu, não é essa imagem que eu quero, por favor, é a imagem do crime que aconteceu em janeiro. Aí é o cadete que morreu em janeiro após reagir a um assalto, o cadete Janderson de Souza Silva, ele tinha 29 anos. O policial estava, gente, na academia da polícia militar, um homem treinado, e ele foi morto chegando em casa. Os bandidos tentaram, um bandido, pelo que sabemos, mas estava, foi o que foi apresentado inicialmente, mas depois soubemos que era um grupo de pessoas, que essas pessoas pertencem ou pertenciam a uma quadrilha que era especializada em roubo de veículos e venda de peças de veículos. Esses homens mataram um policial militar preparado, que tentou, ao perceber que estava sendo perseguido, tentou surpreender os bandidos e acabou sendo morto. E aí, é a hora que vai errado. Pois é, isso aí é uma outra situação e que não foi bem explicado naquele momento. A questão desse cadete é que ele sabia que, tão logo fosse identificado como policial militar e a farda dele estava dentro do carro, né? O que que aconteceu? Tão logo ele fosse identificado como policial militar, ele não teria a menor chance. Então, a reação dele não foi a atenção de repelir. Foi uma atitude extrema, em último caso, que ele sabia que ele não tinha chance se fosse reconhecido. Por isso, naturalmente, deve ter reagido. Agora, isso num país que não tem lei eficaz para coibir o crime, Etel. Revela que a possibilidade não está respeitando a polícia, né? Exatamente. Por que que não respeita a polícia, Etel? Porque existe aí um grupinho, e isso veio do governo, que fala que o policial é um homem como outro qualquer. E não é. O policial militar, primeiro, o policial militar já veste essa farda. Por quê? Porque ele é um homem que é diferente. O policial militar, ele representa o Estado. E quando eu falo que representa o Estado, é com E maiúsculo. É o Estado Democrático de Direito, o Estado de Direito, e assim vai. Então, naquele momento, ele representa. A pena para quem faz isso, nós vimos lá nos Estados Unidos agora, o próprio presidente da República foi à cadeia de rádio e televisão explicar aquilo e pedir desculpa e falar com a população, não faça isso. Agora, aqui não há, não há resposta do governo. Não existe lei eficaz para coibir isso. Todos os agentes, todos os agentes são pessoas que exercem a função com maior amor. Eu vou mais além. Como dizem popularmente, é uma cachaça, é uma doença. É um sacerdócio. Eles são completamente treinados. Mas, mas, eles têm que se precaver quando estão fora da função, por falta da segurança que eu falei no início do programa. Eles têm que tomar todos os cuidados possíveis e imaginários, porque senão, eles vão morrer como cidadão normais e comuns. Agora, na função, eles têm que ter retaguarda. Retaguarda é o quê? O companheiro que está de novo. Com certeza. O companheiro que é treinado também para dar retaguarda. Em Goiás, aconteceu um caso, um vídeo está circulando nas redes sociais, foi enviado para a gente, você vai ver agora. Um policial militar no exercício da função. Ele estava numa situação que seria tranquila de se resolver. Afinal de contas, eles foram chamados por causa de uma perturbação ao sossego. E tudo terminou em tragédia. Roda as imagens para a gente, por favor. Essas imagens foram enviadas pela nossa... por companheiros lá de Goiás. E olha só, você vê nas imagens o policial militar. Ele está aí abordando, aí segurando um rapaz que seria conduzido. Ele vai ser colocado na viatura. Preste atenção. Ele está conduzindo esse rapaz para a viatura. Uma situação de tumulto ali. E a mãe desse rapaz tenta impedir. Há uma confusão generalizada. Agora você vai ver aí que esse homem é o pai do rapaz que estava sendo detido. Ele tira a arma do policial. Ele tira a arma do policial do Colder e ele atira. Ele atira e um policial é morto em ação. O colega dele reage. Olha só, são mais de 10 tiros disparados. São cenas fortes enviadas pelo nosso pessoal lá de Goiás. Olha só, muito tumulto na hora e um policial morto. O outro reagiu e acabou matando também o homem que havia tirado a arma do bolso do policial. E aí, faltou retaguarda? O que aconteceu? Foi uma abordagem desastrada? O que aconteceu? Faltou, sobretudo, Etel. Respeito. É o que eu acabei de falar aqui. Respeito à autoridade do policial militar. Não é que o policial militar seja melhor que você, que pode meter o dedo na sua cara e que você tem que ficar igual um cachorrinho pra ele. Não é isso. A autoridade do policial militar, é porque o que eu acabei de falar, ele representa o Estado. Então, quando o policial militar chegou no local, que tinha um som alto e falou, você está preso? Pronto, está preso. Pelo Estado Democrático de Direito, que agora no Brasil fala-se muito disso, pelo Estado Democrático de Direito, diz que só quem pode dizer não está preso é um juiz de direito. Um juiz de direito, e não o irmãozinho, o amigo. Esse problema, esse desastre aí, o pai do rapaz, que iniciou os tiros, também morreu. O rapaz que foi preso, saiu de lá ferido. E vai sair do hospital, se sobreviver, sai do hospital pra cadeia. E o policial também está morto. Mas faltou respeito ali, ou não? Sim, eu respeito. Faltou todo o respeito. Aquele caso lá de São Paulo, que a polícia, a guarda civil metropolitana de São Paulo, prendeu uma pessoa, um camelô, e o que aconteceu? Um cara chegou lá e falou assim, não está preso. Ameaçou, tomou um tiro na cabeça, correu. Aqui na Via Expressa, foi a mesma coisa no princípio do ano. Está preso, não está, morreu. Então, gente, está preso? Está! Vamos fazer, vamos seguir a democracia. Está preso, vai pra delegacia e lá resolve. Cidadão, você falar que o cara vai seguir um bandido, um meliante, vai seguir essa determinação. Então morre! Você está preso e vai ser preso? Claro que não. Então vai morrer! Ali, pra vocês verem, existia uma retaguarda. E mesmo assim, com a retaguarda, o agente foi morto. Houve um desastre ali. Olha, na realidade, com todo respeito a ele, ele foi negligente, porque ele, talvez, no momento da prisão, ele não se percebeu que alguém poderia retirar a arma. E ele foi morto com a própria arma. Na verdade, eu acho o senhor Ricardo ali que ele não pensou que alguém teria essa ousadinha. Exatamente. Porque pra mim é ousadinha você meter a mão no couro do policial e tirar isso. Ô, Etero, Etero, nós todos sabemos. Ele é bandido, ele é um cidadão de bem. Nós todos sabemos que um agente, um agente de segurança, ele tem que estar preparado pra tudo, inclusive como proteção, proteção da própria arma. Você vai notar que existem casos aonde eles vão até alguma ocorrência, ou vão trazer alguém, vão prender alguém, que eles tiram a arma. Ok, vamos refrescar um minutinho aqui, a discussão tá muito quente, mas você gosta de pizza. Então vamos ver o recadinho do meu chefe aí, Ricardo Carline. Fala pra gente, Ricardo. Ei, gente, tudo bem? Tô de passagem aqui pra dar um recadinho importante pra vocês. É sobre a Integral Massas, a melhor pizza hoje à disposição no mercado. Sabe por quê? Porque dá pra gente comer sem culpa, sem engordar. Porque a pizza da Integral Massas é deliciosa e a massa é integral. Dá uma olhada nos sabores, um mais gostoso que o outro. Tem essa aí de presunto de peru, tem a de frango, tem a minha predileta que é essa, marguerita, tem a de alho coró e tem a doce que é de banana com canela. Uma mais gostosa que a outra. E você encomenda por esse telefone, o 31984972893 e eles fazem a entrega na sua casa já das pizzas pré-prontas. É só colocar no forninho, aquecer rapidamente e está pronta. A família inteira vai comer sem culpa. Integral Massas, olha o telefone na tela. 31984972893 Reflita um momento. Pare e veja cada detalhe. Admire o mais simples do dia. Viva hoje como se não houvesse amanhã. Porque momentos difíceis acontecem. Parque Renascer Cemitério e Crematório. Próximo ao Ceasa. Possui quatro amplos velórios com suíte, lanchonete e floricultura, além do diferencial, o atendimento. Parque Renascer Cemitério e Crematório. Conforto para os que ficam, respeito para os que vão. Ligue 3503-3503. Volta às Aulas é com a Turma Diniz. Quer voltar para as aulas? Todo estilozão? Passa na Diniz, lá tem muita opção. A Ana Descolada. O Caio Ligadão. A Binha CDF. E o Rafa Engraçadão. A turma tá voltando mais feliz, feliz. Aproveitou a promoção das Ópticas Diniz. Volta às Aulas é nas Ópticas Diniz. Aqui sua receita nova vale 100 reais na compra de um óculos completo, armação mais lentes. Isso sim é lição de economia. Passe no oftalmologista e vem ser feliz na Diniz. Ópticas Diniz é o jeito de ser feliz. Jornalismo, esporte, entretenimento, eventos, teatro. Acesse alterosa ponto com ponto BR. A TV Alterosa está na internet. Desde criança, todo mundo tem o seu super-herói favorito. Para te salvar dos perigos, te carregar para ver o mundo. Para sempre estar ao seu lado e estender a mão quando você mais precisa. Obrigado, super pai. Neste mês, a Telex oferece condições especiais para você. Você compra um aparelho auditivo e o segundo sai com até 50% de desconto. Telex, o seu herói favorito. Merece o poder da audição. Ame incondicionalmente, faça a vida valer a pena. Localizado na linha verde final da Cristiano Machado, o Bosque da Esperança Cemitério Parque oferece conforto e segurança nos momentos mais delicados. Estamos de volta aí com a promoção da Larissa Manoela. Larissa Manoela vai estar aqui em Belo Horizonte. Você pode concorrer a ingressos para o show da cantora e atriz que brilhou nas novelas Carrossel e agora está brilhando em cúmplices de um resgate. Ela chega a Belo Horizonte com o show da turnê Larissa Manoela com você. O show, gente, vai ser no Chevrolet Hall nesse domingo, dia 17 de julho. E você pode ligar agora para participar. O número é 31-3209-0005. 31-3209-0005. Ligue agora para participar e levar os ingressos para se encontrar com Larissa Manoela. E o Chevrolet Hall que eu acabei de falar chama-se agora BH Hall. Deixa eu corrigir, BH Hall é onde você vai se divertir assistindo a turnê Larissa Manoela com você. Ligue agora. Continuando a nossa discussão polêmica de hoje, eu quero te dar um dado da Secretaria de Defesa Social. Em Minas, em 2015, 10 policiais, 10 policiais morreram fora do serviço. Eles estavam em confronto, tiveram confrontos aí com civis, né? Alguns armados, outros não. 5 armados e 5 não. 10 morreram. Outros 17 ficaram feridos em situações de violência. Eu quero os comentários finais do cidadão Éder e do meu colega, doutor Ricardo Tavares, aqui. Bem, Etel, eu só quero dizer o seguinte. Não haveria metade, nem um quinto dessas mortes aí, se fosse respeitada a autoridade do policial militar. O policial militar falou pra você, para, para. Tá preso, tá preso. Não discute, não. A autoridade ali é ele. Só aproveitando esse restinho de tempo, Etel, mandar um grande abraço aqui pro meu querido amigo, o Valdir Teixeira, da Confraria dos Ônibus, e pro Vitor César Veloso, o cara bacana demais, tá sempre lá comigo, bacana, viu, Vitor? A gente quase não encontra, mas vamos lá. E pra dona Socorro, a senhora Jessé, lá de Glaura, que me receberam muito bem. Grande abraço pra vocês. Já acabou, Jessica? Já. As minhas considerações finais vão para os agentes de segurança, que vocês preservem a vida, ela só dá uma safra nessa encarnação. Tomem todo o cuidado. Aliás, todo o cuidado é pouco. Um abraço a todos vocês. Que Deus ilumine o exercício das suas funções. Eu termino esse programa dizendo a bandidagem, que agora matar a polícia é crime hediondo. É crime hediondo e homicídio qualificado. A pena foi aumentada, você pode pegar até 30 anos de prisão. Até amanhã. Obrigada. TV Verdade. Oferecimento. Carrefour. Faz a conta. Faz valer mais.